Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Continue em frente. Siga 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 em frente. Amém. 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 Siga em frente. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Pegue a saída. Pegue a saída. Pegue a saída. Seja bien. Pegue-a-s. Vamos lá. 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 Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Vamos lá. 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 Amém. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita. Vire à direita. Mantenha-se 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 à direita.